Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo começando mais um videão do meu dia a dia, acabei de fazer exame ali de sangue rapaziada, tirei aqui ó, sangue e vocês já até sabem pra que né mano, pra fazer aquele teste, pra ver o que vai dar aí e pra quem não sabe eu tô doente rapaziada, tô muito doente aí e faz o que, uma semana aí que eu tô afastado do emprego, afastado de tudo, isolado e a gente veio fazer aquele teste lá pra ver vocês já até sabem pra que, não pode falar o nome porque o youtube bane do canal se eu falar o teste pra que que eu vim fazer, mas vocês já sabem, nisso que tá acontecendo, e vamos pra casa rapaziada, e o barulhinho que vocês tão escutando aí é do, da ré que eu tinha deixado engatado, como eu, é, como eu gravo meu dia a dia né cara, eu tenho que postar isso aí também, é, que eu tô correndo atrás aí, tô fazendo meu dia a dia, tá, pra vocês ficarem cientes das coisas que tão acontecendo né, vou sair daqui que aqui é subidona cara, saindo bem devagarzinho, vamos pra casa se cuidar, esperar o resultado sair né, vou colocar aqui embaixo, vocês podem ver que eu dei uma sumida grande do canal aí, voltei a postar aí de alguns vídeos que já tava preparado já no pc, só editei, postei, que eu já tinha feito, por isso que é sempre bom já deixar os vídeos já, já feito no canal, no pc, depois quando acontecer alguma coisa você só fica editando e postando, precisa sair de casa pra gravar, tô indo embora pra casa, bom, fiquei ruim rapaziada, eu vou falar pra vocês, fiquei muito ruim, agora que eu dei uma melhorada, pegou movimentão aqui da seat, o negócio tá movimentado pra caramba, caralho de pico também né velho, E rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos, compartilha o máximo que vocês puderem, que isso aí fortalece a gente nessa caminhada, mais um dia aí com o polo cara, nossa já passei tanto a pé aqui rapaziada, vocês não tem noção mano, já andei de a pé com fome por aqui ó, só lembranças mano, lembranças que eu não quero lembrar não, porque foi, foi alguns momentos difíceis da minha vida, que eu passei por aqui, cê é louco, mais um dia, Bora pra casa aí mano, daquele jeito, tô com o projetão do escape pra tá fazendo aí também no carro, né, que vocês já viram aí mais ou menos como que é, é esse projetão aqui do escapezão, ó, tá aqui na minha bolsa, tamanho da ponteira, vou tá fazendo um vídeo explicando aí pra vocês, sobre, sobre esse escape, e o porquê eu decidi tá mudando aí, é, tirando a ponteira dupla do polo, colocando uma só, de 3,5, e aí rapaziada, lembrando vocês aí, quem tiver tiktok mano, segue a gente lá também, que eu tenho um perfilzinho lá também, eu posto várias coisas lá também, e quem quiser, quiser fortalecer a gente com o código aí, vou deixar meu código disponibilizado aí, e o dinheiro que eu conseguir por lá também, eu vou aplicar no carro aí, trazer conteúdo, tentar melhorar mais ainda os vídeos, então, fortalece cara, se você é um apoio no canal, não sei se vai tá me fortalecendo, morô? E quem colocar o código lá, já deixa no comentário aí, no canal aí, Gato, coloquei seu código lá, Gato, tô seguindo você lá, eu vou dar aquela força pra vocês também, mano, vou seguir vocês também, morô? Bora pra casa, daquele jeito, tem pra ousar, que não pode ficar saindo também, né? A gente teve que sair pra vir fazer o exame, não teve como, fica pronta em cinco dias, cinco dias, rapaziada, vai ficar pronta, o exame que eu fiz não é aquele lá de farmácia que coloca, aquele negócio pelo nariz, né mano? Já foi de sangue, só que tinha que entrar aqui nessa via, olha essa savira aí, rapaziada, se liga, essa virinha braba, hein mano, mostra, mostra, o valorzão também tá brabo aqui, hein, essa virinha, velho, que louca, top, hein, top demais, hein, tá muito baixa, tá muito baixa, tô pensando em comprar uma bike também, pra dar uma pedalada, tá ligado? Dar um rodeio de bike, gravar uns vídeos também, mostrando a seat, pegando os movimentão, até fazer algumas entregas de bike também, acho que seria da hora também, hein, bora ir pra casa, tô com o projeto também de soltar dois vídeos por dia, só que é puxado, hein, falar pra vocês, tinha que ter um tempo, eu acho que se eu tivesse um tempo assim, não trabalhasse fora, e focasse só nisso, acho que seria uns dois vídeos por dia aí, carro vlog, carro vlog, todo dia é até, mas, né, a gente trabalha fora também, tem os corres de fora, então não dá pra ficar postando vídeo assim, um atrás do outro não, mas a gente rala, tem vezes que a gente consegue, tem vezes que a gente não, tem dia na semana aí que a gente consegue estar postando os dois vídeos por dia, e eu não vejo a hora aí de crescer bastante aí o canal, pra gente focar só nisso aí, fazer projetos, comprar outro carro, trazer outros projetos aí brabo no canal, focar mais, tá ligado? Mas o canal tem que dar uma subida, uma alavancada, então por isso que eu peço pra vocês aí deixando o like, compartilhando o máximo que vocês puderem, ajudando o canal a crescer aí, velho, que ajuda a trazer projetos novos também, isso aí fortalece demais, combustível também subiu bastante, nossa senhora, o negócio se alavancou, aqui o etanol tá 359, 359 pra falar a verdade, cara, é um dinheiro aí, falar pra vocês, brabo, veja a hora que tá colocando essa ponteira aqui, pra ver como vai ficar, acho que o barulho vai ficar muito animal, vai ficar brabo demais, aquele barulhão bem mais grosso, sabe, aquele barulhão brabo, tenho certeza, tamanho da lapa da ponteira, você tá maluco, então esse vídeo foi mais explicando aí, rapaziada, que porque eu tava sumido do canal aí, eu acho que vale muito, muito a pena gravar esse conteúdo, o pessoal fica por dentro, o pessoal fica por dentro, né, o que tá acontecendo, o que não tá, sobre o sumiço, o caos, acho que vale a pena ter gravado, logo logo eu vou estar postando um vídeo aí do escape, que a gente tá preparando aí pro carro, demorou? trazendo aquele vídeo pesado aí, que eu peguei de brabo, apesar de a gente tá doente, a gente tá aproveitando pra refletir um pouco sobre as coisas, sobre conteúdo, sobre várias coisas aí, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo se Deus quiser, pra quem curte o nosso carro vlog de polo, é isso aí ó, vamos curtindo aí um pouco, tô um pouco sem, muito assunto, porque eu tô doente, mas espero que vocês fortaleçam demais, logo logo a gente vai estar 100% bem, vai estar postando um vídeo um atrás do outro aí, brabo, daquele jeito, correndo atrás dos projetos, é isso aí rapaziada, então deixa aquele likeão, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, pra receber todos os vídeos novos, compartilha o máximo que vocês puderem, e tamo junto mesmo, fui, e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri